E aí galera, bem-vindos aqui, quem vai lá é o Furios, rapaziada Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez rapaziada Tô aqui de novo no servidor, mano, pra mostrar pra vocês as novidades que chegaram hoje, tá bom? Hoje só temos novidades insanas, rapaziada Então, mano, se você é novo no canal, clica no botãozão vermelho aí Bora estourar esse botão vermelho E também bora estourar o dedão no like, cara Pega o seu dedo aí, mano, e estoura no like Bata no nosso incrível marca, nossa meta Que nesse vídeo aí, rapaziada, vai ser de 15 likes, família Uma marca muito grande, muito difícil Mas vocês conseguem, né? Porque vocês são muito da hora, beleza? Então se tira dando um like, inscreva-se no canal É nóis e bora pro vídeo Bem, rapaziada Eu vou começar mostrando pra vocês o trailer do novo personagem, Rafael Mano, hoje foi um dia muito especial porque lançou vários trailers, né, velho? A gente sempre vê os trailers e procura ali alguns easter eggs Pra poder ver se a Granada tá colocando algumas coisas ocultas ou não nesses trailers, tá bom? Ela sempre confirma várias coisas legais pra gente nos trailers Então bora conferir na marota, tá bom? Eu vou tentar fazer de uma forma diferente Eu vou ir narrando o trailer, cara Eu vou, tipo, conversando com vocês Mostrando o trailer E tentando descobrir pra ver se tem alguma coisa secreta Então bora lá, família Bem, rapaziada Começa aí com o novo personagem, Rafael, né? Ele aí na vida real Conversando com alguns gangsters aí E, mano, que bizarro, né, cara? Os caras tudo bizarro, mano Tudo da China, tudo xing-ling O que eu acho bizarro é esses trailers da Garena Aí chega o personagem E vai causar uma chacina aí, mano Eu achei isso muito violento, cara Sinceramente, se meu vídeo dá restrição aí Mano, eu vou pegar essa Garena E meter uma porrada na Garena, meu irmão Porque, mano, é violentinho Mas parece uma série na Netflix Fala se não parece, rapaziada Olha que bizarro, mano E aí, mano, o personagem tem a habilidade De silêncio, né, cara? Uma habilidade muito, sei lá, mano Não sei se é muito útil Mas a habilidade dele é daorinha, mano De não aparecer no mapa ali Durante alguns segundos Aí mostra ele agora em game Não sei por que a Garena colocou ele na vida real Depois mostrou em game Tem nenhuma coisa, tem sentido com nada E aí tem aí pra vocês verem O trailer do personagem A roupa oficial dele aí Na roupa aqui no servidor que eu tenho Não tá A roupa oficial não tá Tá aí pra vocês verem a roupa oficial Mostra ele dando algumas balas aí E tá aí No personagem Rafael Que vai ser liberado em breve Provavelmente custando O olho da cara, né? Que é uns 2 mil diamantes 1.500 diamantes Vamos esperar E bora ver, mano Porque, mano Vai tá muito bizarro o Free Fire E comenta aí O que você achou, beleza? Bem, rapaz E até agora eu vou mostrar o trailer Da zona verde Vou mostrar o trailer Depois eu vou mostrar a zona pra vocês Já pra vocês entenderem tudo Então sigam aí no trailer Oficial da Garena Tá bom? Oficial da Garena Oficial da Garena Bem, rapaziada Eu tô aqui Já apareceu A dungeon aqui, né família? Geralmente quando aparecer a dungeon Vai aparecer Essa nova área aí, tá bom? Uma área de poison Uma área de veneno Siga como é que a dungeon tá estranha, rapaziada Eu vou desafiar as leis da dungeon aqui E vou ficar pra mostrar pra vocês Como é que ela tá estranha Deixa eu colocar essas granadas aqui Só pra poder brincar E poder me proteger também A dungeon agora, família No mini mapa Ela fica piscando Pra vocês verem lá Ela fica piscando Eu não sei se eu ficar aqui Eu vou me proteger da dungeon Eu acho que não Então eu vou basicamente sair daqui E desafiar as leis do Free Fire, né mano? Ó, aquela do meu lado aqui Tá preula Bora ver o que vai acontecer aqui, família E lembrando que logo depois A dungeon pode ficar esperto Porque a área poison, né? A área poison É a área de veneno Aí ó, apareceu, família Logo depois, mano Quando acabou a dungeon Ó, reparem que eu tô perdendo colete Capacete E eu vou tentar sair dela aqui Pra mostrar pra vocês Como é que ela é de longe, mano Porque de longe Ela é muito, muito linda Aí eu tô perdendo muito colete Tô perdendo muito capacete E quando eu não tiver colete e capacete Eu vou perder vida, mano Então é uma área muito apelona E, mano Uma área de veneno Muito, muito bizarra, família Bem, rapaziada Como vocês podem ver aqui Aqui perto tem uma dungeon E quando finalizar aquela dungeon Olha lá, ó Já apareceu A área poison, mano A gente vai lá dar uma conferida Naquela área Vou tentar chegar a tempo Olha lá, família Olha que lindo Essa área de longe, cara É muito inacreditável isso aqui, mano Olha só, mano A gente vai ter uma tempestade verde, mano Olha que louco, família Parece muito veneno Deixa eu encostar aqui na zona, mano Vou encostar pra mostrar pra vocês a diferença Olha aí, ó Isso, sumiu, família Mas como vocês viram Tira ali, mano O meu colete E o meu capa, cara E, ó Tem um cara ali Eu vou matar aquele indivíduo ali, ó Eu tô com a nova arma Mas eu tô sem bala, né, mano Então não vai dar pra mim Basicamente gastar As balas Usar a nova arma Porque não tem bala, né Beleza Mas, mano Como vocês viram, rapaziada Ó Eita preula A carta dando 40 de dano É isso, mano Quase 40 de dano Ó, ó 40 de dano, família Eu tentei subir capa Tô de boa Comenta aí, rapaziada Sobre o que você achou Da nova área Se você gostou Se achou ela OP Eu achei ela muito bizarra Então, quero ouvir vocês, mano Comenta aí Que essa nova área Vai chegar com tudo No Free Fire, mano Bem, agora tá geral Me falando sobre as patentes Né, rapaziada Porque vai lançar Uma nova patente Mas a patente Ainda não está aqui Então isso simboliza Que a patente vai vir Mais futuramente Do que a atualização Se vir com a atualização Beleza Mas se não vier Também não esperem demais A nova patente Se chama Grande Mestre É, a platina Foi remodelada aqui, ó Daqui vocês já viram Eu expliquei pra vocês Sobre isso aqui Vai ser depois da Mestre Tá bom A nova patente Vai ficar aqui embaixo Aqui no caso, ó Vamos ganhar outra coisa A camisa da Mestre Deve continuar Porque já foi vazada Até a próxima camisa, né Então deve continuar E aqui nos cartões, família Tem esse novo cartão aqui Que chama Proteção PR, né, mano Tem aqui o dobro de pontos E também o Proteção PR O Proteção PR É um cartão Que você não vai perder pontos Em partidas ranqueadas Quando você for Basicamente, é Jogar na partida Então você não vai perder Nenhum ponto, tá ligado, família E outra coisa, velho É bom você usar isso aqui É bom você usar E é bom a gente Ficar esperto também Porque vai que a Gabina lança Nos estilhaços Igual lançou antigamente E aí você vai comprar Uns 500 logo, mano E garante aí Não perder ponto Pro resto da sua vida, mano Isso aí vai ser Uma coisa bizarra aí Esse cartão Tá sendo uma coisa bizarra Comenta o que vocês acharam Disso aí Tem muita gente falando Que vai quebrar o jogo Talvez Não bora colocar Como quebra de jogo, não Porque a Gabina Sempre lança uma coisa Pra poder balancear a outra, entendeu? Talvez ela lance Esse cartão aqui Mas você só ganha Um cartão pra temporada, mano Então não adianta Você falar isso Então não adianta Reclamar, não adianta Falar nada Vamos esperar E aguardar Até ter aí O ultimato final da Garena Trazendo o cartão Pro game Tá bom, rapaziada? Então é isso aí Bem, rapaziada E hoje chegou A nova loja misteriosa, né, cara? Eu ganhei 60% De desconto Foi melhor o seguinte Vou fazer agora Pra vocês aqui Vou fazer um, sei lá, mano Um mini sorteio com vocês Eu tirei 60% Eu tenho certeza Que muita gente aí Tirou mais de 70 Então quem tirou mais de 70 Família Comenta nos comentários aí Que eu vou estar sorteando Algumas pessoas Pra mim poder dar aí Gift card Ou até mesmo Recarregar na sua conta Então deixa pra mim O seu nick Ou o seu ID aí nos comentários Quero ver todo mundo Comentando o nick Ou o seu ID Que eu vou premiar Algumas pessoas com diamantes Tá bom? Se os diamantes aparecerem Na sua conta magicamente Pode saber que foi eu, mano Eu que coloquei Os diamantes na sua conta Beleza? E outra coisa, rapaziada Eu queria aproveitar o hype Também Pra falar pra vocês Que domingo, cara Domingaço Vai ter um sorteio De um Xbox One Que eu vou estar fazendo pra vocês Primeiro sorteio também O oficial do canal A gente semana passada Sortiu um iPhone X E agora Vamos sortear Um Xbox One Pra rapazes E além, mano Então quem tem o sonho De ter um videogame aí, mano Cola na live Domingo, 19 horas Na Nuno Live Procura Furious Me segue lá, beleza? O link tá no meu Instagram Meu Instagram tá aí embaixo Pra vocês Então, pessoal Isso foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado De coração Não esquece, mano É novo no canal Clica no botãozão vermelho aí E rapaziada Que nem eu falei pra vocês O negócio é o seguinte Tô usando a nova arma E agora pra vocês verem Negócio é o seguinte Meu Instagram Na descrição pra vocês E eu vou ensinar vocês A baixarem esse app aí Modificado É um servidor privado aí É... Logo, logo, tá bom? Logo, logo Eu vou lançar essas informações Pra vocês Então fiquem ligados No meu Instagram Porque lá eu tô postando de tudo E mostrando tudo pra vocês Com exclusividade, tá bom? Queria fazer pra vocês Um sorteio O Zasso Acontece no domingo Às 19h E, mano, vai ter muita coisa top Na live Vai ter muito sorteio Tem também o evento Solo vs Squad Que vai funcionar assim Eu vou jogar contra os inscritos E o squad que ganhar de mim O squad que me matar É... Os quatro vão ganhar gift cards De até 100 reais, mano Então vai ser bem bizarro o evento É um evento oficial Que era no live Proporcionou aí pra mim Então é isso aí, família Eu conto com vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tamo junto É nois, rapaziada Valeu, solos E fui! Vamos ver!